Para essa receita você vai precisar apenas de dois ingredientes, uma folha de babosa e óleo de coco. Aqui eu estou retirando essa capinha da folha da babosa, porque eu só vou utilizar a polpa. Retirando toda essa capinha, agora com a ajuda de uma colher eu vou retirar toda a polpa da babosa. Feito isso, eu bato tudo no liquidificador. Agora eu acrescento duas colheres de sopa de óleo de coco. E a polpa da babosa que eu bati no liquidificador. Dou uma mexidinha e está pronto para colocar no cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON